O doutor Filipe é um médico acostumado a emergências. Trabalha como intensivista do SAMU. Ele ensina pra gente como reconhecer uma pessoa que esteja com a respiração e o coração paralisados. Eu tenho que testar a responsividade dessa vítima. Então, geralmente eu chego, senhor, 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 se ele não abre o olho, ele manifesta nenhum som, não movimenta a perna, nenhum braço, eu vou abrir a via aérea dele, um movimento simples, eu hiperestendo, pra ele respirar melhor. Pra ele respirar melhor. Quando eu faço isso, eu retifico a via aérea e se ele respirar, não tá em parada. Se ele não tem resposta e eu fazendo isso, ele não respira, eu vou checar pulso. Então, se eu checo pulso e eu não acesso pulso aqui, não há pulso, eu reconheci uma parada de respiratório. A parada cardiorrespiratória, ou PCR, é a principal causa de morte no mundo. Numa situação dessas, a cada minuto que passa, a pessoa começa a morrer por falta de oxigênio. O médico explica o que fazer pra reanimar pulmão e coração até que o socorro profissional chegue com mais recursos. Aqui há uma medida, né? A linha intermamilar, uma linha imaginária que toca os mamilos, cruza com esse osso que é o externo. Então, aqui no ponto de encontro, eu vou colocar essa minha região, que chama hipotenar, certo? Vou fazer um ângulo de 90 graus. Como é que eu vejo isso? Meu nariz, ele tem que passar aqui, ó, nessa linha que passa aqui na axila do outro lado. Pra o braço ficar esticado. Eu não posso fazer esse movimento, basta ser engessado, certo? E aí eu vou tracionar aqui uma mão acima da outra, sempre a mão dominante por baixo, a outra mão por cima. Vou comprimir esse tórax. É importante observar que eu tenho que comprimir e deixar o tórax retornar à posição inicial, sem retirar minhas mãos. Então, o movimento é contínuo. Esse movimento é contínuo. De tal forma que eu comprimo e bombeio o sangue do coração para o cérebro. Então, deixa eu ver se... Eu aprendi. Já estou aqui bem pertinho, que é isso mesmo, né? Vou pegar essa mão sodestro, põe aqui no meio, né? O local onde a gente... É. Entre os mamilos aqui, né? Isso. Põe aqui. Amina externa, exatamente. Põe aqui, projeto o meu corpo assim. Para ver a beiradinha ali. Braço estendido. Braço estendido. Comprimir e deixa eu retornar. Exatamente. O ritmo é esse. Não é difícil, mas tem que durar dois minutos. A gente para e verifica-se a pulso. Tem que ter um certo preparo físico. Mas não é difícil, não. De jeito nenhum. Hoje é o dia para se refletir e reconhecer a importância da ressuscitação cardiopulmonar. A experiência demonstra que boa parte das pessoas próximas de alguém com parada cardiorrespiratória ficam sem ação, apenas assistindo. Um procedimento que até eu aprendi rápido e sem dificuldade e que pode salvar vidas numa situação de emergência. A estatística comprova, através da literatura médica, diz que sete a cada dez paradas cardiorrespiratórias, dessas sete são presenciadas por uma testemunha. E muitas dessas testemunhas são leigos. A estatística também mostra que dessas sete que são presenciadas, menos de 20% são atendidas com os primeiros socorros iniciais, com essa compressão de alta qualidade. Todos os professores da academia onde o doutor Felipe fez a demonstração têm curso de primeiros socorros, o que inclui a massagem torácica. O dono pretende estender esse conhecimento aos alunos também. A gente já vai chamar o doutor que se encontra aqui para ele dar um curso outra vez para a gente, né? E a gente já vai chamar os alunos também, né? Que não só salva a vida aqui, né? Mas salva a vida em qualquer outro local público, né? Que em shopping, em qualquer local assim.